Ô, Lúcio, o Flávio Alves, o gerente de futebol integrado da Portuguesa, na coletiva de apresentação do Diego Rosa, o novo reforço da Portuguesa, ele falou que 99% do elenco já tinha renovado o contrato com a Portuguesa. É aquela renovação, assina o pré-contrato pra voltar pra Série A2. Você faz parte desses 99%? Você já assinou a sua renovação ou ainda tá no aguardo? Não, eu já assinei, cara. Já assinei, eu acho que... não tem por que esconder o elenco todo praticamente, eu acho que assinou. Porque assim, eu falei com o Flávio. O Flávio é uma pessoa importantíssima nesse processo que chegou aí pra organizar muita coisa na Portuguesa e tá sendo top o trabalho que ele vem fazendo junto com o presidente, junto com todo mundo, né? A gente tá procurando fazer dentro de campo a comissão e os caras fora das quatro linhas tão dando show, cara. Então, assim, eu falei pros caras, ó, eu tive propostas, cara. Eu tive propostas pra sair logo quando eu tive a lesão ali. Proposta boa, assim, de clube de Série B do Campeonato Brasileiro. E aí eu falei pro Flávio, Flávio, pô, você tem que... Desculpa aí, desculpa. Imagina. Então, eu falei, né, mas eu quero ficar na Portuguesa, cara. Eu quero ficar, eu quero subir esse time, eu quero fazer história, e assim vai. E aí, quando, quando, né, as pessoas daí ligadas ao jurídico falaram que tinha que renovar e tal, aquela questão do tempo de volta, eu falei, não, sem problema nenhum, vamos renovar aí. Nos termos que eles mesmo colocaram, não sei se você sabe, aí tem que perguntar pro Flávio, né, quem compete a saber os termos de cada um, mas foram termos que praticamente ninguém, que os atletas só estão jogando ali porque gostam muito da Portuguesa e a gente espera num porvir, entendeu? Então, ninguém tá ali, ah, porque eu negociei, porque eu fiz isso, porque eu ganhei isso, não. É porque a gente quer fazer história de crescer junto com a Portuguesa. Então, eu também, fundos que renovou, com certeza. Muito bom, mas uma ótima notícia pro torcedor da Portuguesa, a permanência do Lúcio Flávio para a Série A2. e a Série A2.